Camelha! 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 Mil vezes! Mas o que que é isso? A minha peruca não tá parecendo nada com o Bolsonaro, tá parecendo com aquele personagem dos Simpsons, aquele indiano lá, o Abu! Porra, puta que vai, ó! Ó o Nordestopa! O que que foi, meu filho? Diga aí! Nós vamos convidar o Jair Bolsonaro, porque ele se pretende candidato à presidência da República e nós queremos saber qual a plataforma de trabalho dele, o que ele tem a oferecer ao brasileiro. Porque se é para levá-lo a sério, nós vamos falar sobre política com ele. Com certeza, Wellington, eu acho que você já deve passar essa responsabilidade de convite para os seguidores do Bolsonaro que estão participando aqui com a gente. Tem muita gente escrevendo Bolsonaro 2018, você que tá acompanhando o Cafeína e gosta do Jair Bolsonaro, é hora de você ir lá na página dele e falar, olha, Bolsonaro, o Cafeína tá convidando você para participar de um debate político, fale suas propostas para a esquerda. É muito importante a esquerda saber o que o Bolsonaro tem para oferecer. Afinal de contas, muita gente alega que a gente fala que o Bolsonaro tem ideologias que não são compatíveis com o que a gente gosta, quem sabe o Bolsonaro não consiga mudar a nossa opinião. Então você que tá aí acompanhando, faça esse favor, convide o Bolsonaro para participar aqui com a gente do Cafeína e quem sabe o Bolsonaro não vai até convencer a gente de virar Bolsonaro em 2018. Você quer um debate comigo? Olha só, Leonardo Estopa! Pode chamar meu filhinho, tá ok? Meu filhinho, toda vez que tem alguma coisa, ele renova o problema também, igual aí, olha só! Então, Leonardo Estopa se escreve dessa forma aqui, vai estar ao contrário, mas é Leonardo Estopa. Vou botar aqui também, como tá sendo a transmissão ao vivo pelo meu Face e pelo Face do Jair Bolsonaro. Importante que os dois aí vejam. Então, entrem lá, denunciem, são duas postagens no Facebook desse Leonardo. Denunciem não só as postagens, como também a página dele no Facebook. Agora a gente sabe que o seu nome é Estopa e não Estopa, tá ok? Mas tudo bem, tá certo? Se você quiser me chamar pro debate, pode me chamar, mas eu vou mandar meu filho no lugar, tá ok? Tudo que tem assim, ele resolve por mim, tá certo? Tá ok? Vou mandar meu filho aí pra debater contigo, tudo bem? Enquanto isso, eu vou pescar, tá certo? Eu vou dar uma pescadinha, tudo bem? Vou sair aí, vou entrar num galinheiro aí pra brincar com as galinhas, tá certo? É isso aí, Leonardo Estopa. Um grande abraço aí. E se você ficar enchendo muito saco, eu vou ter que te mandar pra Cuba, tá ok? Vou te mandar pra Cuba. E vou... Ah, não sei, vou arrancar seus rumos com alicate, alguma coisa do tipo assim, tá bom? Tá certo? Muito obrigado, Leonardo Estopa. Até mais aí, ó. Bandido bom, bandido morto. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto